Tem que se perder Tem que se perder Pra saber onde é que vai chegar Isso lá na frente Tem que se perder Pra poder achar No universo dos teus sonhos Aquele que vai te encontrar Tem que se perder Tem que se perder Pra saber onde é que vai chegar Isso lá na frente Tem que se perder Pra poder achar No universo dos teus sonhos Aquele que vai te encontrar Onde nasce o sol No leste Onde tá o dia Na imensidão desse lugar Onde dorme o sol O poente Onde tá o norte No coração da tua mente Tem que se perder Tem que se perder Tem que se perder Pra saber onde é que vai chegar Isso lá na frente Tem que se perder Pra poder achar No universo dos teus sonhos Aquele que vai te encontrar Onde nasce o sol No leste Onde tá o dia Onde tá o dia Na imensidão desse lugar Onde dorme o sol Onde dorme o sol O poente Onde tá o norte No coração da tua mente Tem que se perder Tem que se perder Tem que se perder Pra saber onde é que vai chegar Isso lá na frente Tem que se perder Pra poder achar No universo dos teus sonhos Aquele que vai te encontrar No universo dos teus sonhos Aquele que vai te encontrar No universo dos teus sonhos Aquele que vai te encontrar Tem que se perder Tem que se perder